Já terminou o Duzzle agora? Não... Estilo, já posso fazer o Duzzle, saca? Só que eu tô fazendo todos os redores aqui mesmo Por quê? Não me tem pressa a pegar o Duzzle? Eu não quero jogar de Duzzle agora Você quer pegar do Duzzle sem jogar de Duzzle? Não, eu quero pegar do Duzzle depois Ah tá... Diferença nenhuma então É... É basicamente que... Vou coletar essa área inteira, sabe? Saca aí Eu tô com uma leve vontade de aportar essa partida, saca aí Essa... É... Só pra... Desencargo assim, ó Sim 30 segundos para batalhar Sim Medusa no game cara, medusa, natura e enigma velho Se a gente perder esse game a gente é muito incompetente Você tá apostando em randoms aí Medusa pelo menos tem um setzinho bonito, tá? Medusa pelo menos tem um setzinho bonito, tá? Não sei o que eu tenho aqui, ó Flanking É o mesmo Darkseer, você tá brincando? É o mesmo Darkseer, você tá brincando? É o mesmo Darkseer, você tá brincando? Sim Sim Smart O senhor não fazendo nada nessa lane Deploying Vai pra ver chegar monstruoso aí Mh-hm Repositioning Absolutely Another down Take the field Easily Attack Attack Shocker Still Orders received Yes Tactical First Blood Deploying First Blood Outro Eles tem que aumentar a mana desse endotoxino, velho Nível baixo é muito... muito dano, velho Talvez Tem queuled Mais Amigo É tipo Têm Todos Têm Oh Já Nhistoire vai ver se o meu aqui O que é um benefício estratégico? Immediatamente. Aye. Double damage! Smart move. Flanking! Rally! If you lose overwhelming odds, prepare to dance! Your middle tower is under attack. That was foolish of you. Yes? Your middle tower is under attack. Without a doubt. Tactical. On it. Sharper still. You will fall! Orders received. Your middle tower has been denied. Immediately. Blade 9. Bring it all! Main! Yes. The enemy's middle tower has fallen. The seeds of fortune. Absolutely. How do you see it? How do you see it? Don't kill me! Don't kill me! I love you guys. How do I do this? What is the enemy? You got the enemy. What is the enemy? seu top tower está subterrânto seu top tower está subterrânto o atalho o atalho seu top tower está subterrânto seu top tower está subterrânto seu top tower está subterrânto vejamos você seu top tower está subterrânto seu top tower está subterrânto o atalho sim atalho vamos ou não vamos vamos estou o pode o ou o é é o que está o o o o o o o o Ele fez muito shot, falei para não ir Ai meu Deus, parei de novo, papilusa Orders recebidas Ela era louca Ele conseguiu o bonde Para a vanguarda Sem dúvida Para a vanguarda Para a vanguarda Não é? Eu estou fazendo isso O que você está fazendo aí, mano? Sai daí. Pixo doido. Fala, volta. Vai ter de atos, ataca? Se você quiser. Que? Não. Não, não. Sim. 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 Hum hum. Hum hum. Smart move. Nossa senhora. Flanking. Sound strategy. Algum. Algum. Tactical. Nós vamos. Hum hum. Elemental gold. Hum. 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 Não. Nos vemos. Culduce. humor. Não. Uau. Sim. Sensólica. Gostei. Segurühlado o momento Boa! Meu Deus do céu! Nossa senhora! Tá de lenço. Rapaz, o mundo que transcendou tal. Boda, Kaze. Já viu o filme? Não vi, cara. Gente, ingresso hoje. Acabou tudo. Mentira, velho. Jura? Você tá acreditando? Já tá na terceira semana e não tá tendo ingresso num cinema que tem 120 lugares, velho? Absurdo, né, velho? Agora eu vou sábado. Sábado eu vou com a minha namorada lá. Eu vou chegar no shopping a uma hora da tarde. Até as 10 da noite eu vou sair de lá, velho. Vendo o filme. Não é possível que eu não vou ver. Nem que eu tiver que vir em 3D. Hoje tinha horário 3D. Mas eu não li esse 3D. Mas eu não li esse 3D. Essa dia ainda não é um. Sim. Que bad. Eu vou ver o capitanate do Taisai que saiu aqui. É o último, né? Acho que sim. Sim, eu li que era o último. Eu não li ainda os outros também, não. Deixa eu ver. Se você insistir... O mangá sim, o último capítulo. O mangá sim, o último capítulo. Sim. Um... Lá, sopaz. ... Um, um, um. Um, um. Eita, mano! Quem está de BKB? Eita, mano! Eita, mano! eu acho que a demora da porra Foi certo, não é mesmo? Hulk é o único bicho que ele não consegue morder rápido. O que você quer fazer? Mendoza, machuca Mendoza, machuca Mendoza, machuca Assault cura-se Deploying Imagina uns caras nervosos Pressa o ataque O cara acha que realmente mata a minha Meu Deus, é tão fácil A barriga top barriga 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 Ok Opa Opa Tá bom, ganhei meio level aqui Fiz a missão Eu também fiz a minha daily Tá doido Dificuldade Coloca o Ligo 350 pontos Agora eu tenho que fazer a missão do Aegis Pegar 4 Aegis Agora eu tenho sangue Quatro Aegis Tem mais quatro Aegis Tchau 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 Tchau